Inspetor-geral do Trabalho Rufino Lopes dos Reis, atolha e iracne relaciona o surto COVID-19 nebe afeta Timor-Leste, não é obrigado o Estado decreta Estado Emergência e a lorra no anulo resenual o fulano março foi nelaishne, não é moça companhia balum decide suspender se iraninha atividade. Mas que não é secretaria Estado formação profissional no emprego, ligou-se Inspetor-geral Rufino Lopes dos Reis, usou a companhia Rufino Nbe Existe e Timor-Leste, atolha e iracne relaciona o contrato trabalhador siranian durante Estado Emergência. Primeiro, eu estou atento para a companhia Rufino, que está em estado de emergência e ligação com a Covid-19, eu usou o empregador de Rufino Nbe Existe e Timor-Leste, e eu estou atento para a terminação do contrato e a situação. Então, eu estou atento para a terminação do contrato e o contrato de trabalho. Então, significa que eu estou atento para a relação do serviço e a situação, aproveitando a situação para o trabalhador siranian. A suspensão, eu estou considerando, eu estou considerando também a situação. Mas quando a suspensão está de emergência, quando a remata, eu estou atento para o serviço, o trabalhador vai, vai. Eu estou atento para a companhia Rufino Nbe Existe, desde que o estado de emergência foi saindo, a companhia barra me consulta a mim, o exame do trabalhador. A mim, eu estou atento para a terminação do contrato. Rufino nos explica o ano de estado de emergência na remata, companhia é dever a Tosimo Fale, o trabalhador siranian. Suspensão para o estado de emergência, em uma rota considera também a situação de estado de emergência, e o impacto que se limita direito no nosso dever balão. Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, GMN